Oi, oi gente! Muito bom dia, agora são 7 horas da manhã, já arrumei a cama, já dei uma leve organizada assim, na casa, gente, nada demais. Agora, na parte da manhã, a gente vai treinar, hoje vai ser um dia diferente, muito legal. A Má vem aqui, a Marie, que é a minha amiga e assessora, a gente tem alguns trabalhos pra fazer, a gente tem uma reunião juntas de alinhamento, e depois nós vamos, nada mais, nada menos, do que na Vivara. Mas eu vou deixar um arzinho aí de quero mais, depois eu conto mais pra vocês do que a gente vai fazer lá. E agora eu vou me trocar e a gente vai treinar juntas. Eu tenho uma hora pra treinar, então vão ser 30 minutos de musculação e 30 minutos de cardio. Simbora! E não esquece, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, já compartilha com a sua amiga, ativa o sininho pra você receber a notificação sempre que eu subir um vídeo novo, e partiu! Escolher o look. Prontíssima! Bora treinar! O único problema é que esse horário, a academia é meio assim, sabe? Então... Eu vou deixar a câmera aqui, vou levar o celular e vamos ver se eu não consigo gravar, porque talvez eu não consiga. Eu vou deixar a câmera, não sei lá, eu quero mais saber que eu acho. Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui, لي? . 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 Banho tomado, o cafezinho da manhã pronto. Também fiz o meu chá, o chá natural que eu tenho tomado. E de café da manhã são duas fatias de pão, um ovo inteiro, uma clara, meia maçã e um cafezinho preto puro. E agora eu vou comer que eu tô morrendo de fome e depois a gente vai... Depois eu conto pra vocês. Café da manhã tomado, já coloquei aqui a camisa. Já coloquei aqui a camisa. A essa altura, no calor que tá fazendo aqui em São Paulo, eu estaria sem roupa pra fazer isso. Mas coloquei a camisa que eu vou usar pra poder ir conversando com vocês. Vou fazer um babyliss bem rápido, bem basiquinho. E Maria vem pra cá pra gente ter uma reunião antes e depois a gente vai pro shopping. Eu preciso trocar algumas joias que eu tenho aqui em casa. Ouro, no caso. Peças de ouro de muito tempo já que eu tenho e que eu não uso mais. E eu quero ter novas joias. Eu vou contar disso pra vocês depois, mas a gente vai selecionar essas peças juntas. Daqui a pouco eu vou pegar todas as minhas joias que eu tenho guardadas. Eu deixo elas meio que separadas, mas tem umas que estão misturadas. Por isso que eu preciso fazer essa seleção e a gente vai fazer isso junto. Estou passando aqui o protetor térmico. Que eu não faço meu cabelo sem ter um protetor térmico. E simbora. Cabelo feito. Terminei de fazer o babyliss. Eu não vou soltar o cacho ainda. Vai ficar assim meio maisa, porque eu gosto de soltar ele só antes de sair de casa. Assim, o cacho fica bem firme, sabe? Eu vou agora fazer a maquiagem junto com vocês. Enquanto isso a gente vai bater um papo. Como eu já adiantei pra vocês, eu vou fazer a minha seleção das joias que eu tenho aqui em casa. Porque eu vou levar na Vivara para trocar por joias novas. Vai acontecer agora, está acontecendo na verdade, a semana do ouro. O que isso quer dizer? Que quando você leva as suas joias para trocar ouro, ouro 18 ou 24 quilates, eles fazem a pesagem na hora, avaliam a peça e você ganha no mesmo momento crédito para comprar uma nova joia. E isso é uma forma de consumo consciente. Você levar a sua joia que você não usa mais e trocar ela por uma joia nova. 25% do ouro utilizado na produção das joias, eles são de campanhas de economia circular. A Vivara se preocupa muito com sustentabilidade, por isso que eu vou levar minhas joias lá para fazer essa troca e pegar novas joias. Até porque eu não estava utilizando essas que estão paradas aqui em casa. Lembrando que para você levar as suas peças, tem que ser ouro 18 ou 24 quilates, sem nenhuma pedra e sem diamante. Eles fazem avaliação na hora, tá bom? Para vocês. E sendo, você na hora mesmo ganha o crédito para fazer a troca por uma nova joia da Vivara. E o bacana é que nessa semana do ouro, elas são valorizadas em 15% acima do mercado da cotação de ouro. Durante o ano todo, a Vivara, ela se preocupa com o consumo consciente, com a sustentabilidade. Porém, na semana do ouro, tem essa vantagem da valorização em 15%. Por isso que a gente vai aproveitar. Então agora, eu vou me arrumar rapidinho, para depois a gente fazer essa seleção. E uma coisa que é bacana de compartilhar com vocês. Como eu já disse, 25% do ouro utilizado na produções das joias da Vivara, vem desse consumo consciente, dessa economia circular. E a reutilização do ouro evita 98% de CO2, se comparado com a extração primária. Então, além de você estar pegando ali, né, trocando o seu ouro por uma joia nova, você também está sendo consciente. Você também está sendo sustentável. Então, é um win-win. Bora agora se arrumar aqui. Vou fazer a minha maquiagem de sempre. Talvez eu faça um puxadinho um pouco diferente. Vamos ver. Bom, vou começar aqui com o protetor solar com cor. E eu não sei se vocês sabiam. Eu não sabia exatamente dessa informação. Mas a Vivara é a maior joalheria do Brasil. Vocês tem noção disso? Tem mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Comenta aí qual que é a Vivara mais próxima da casa de vocês. Aqui, na verdade, eu tenho duas. Eu tenho tanto a do Shopping Bourbon, como também a do Shopping Center Norte. E eu sei que muitas de vocês também são aqui da Barra Funda, Barra CN. Quer dizer, Barra Funda é zona oeste. Mas muitas de vocês são aqui dessa região. Inclusive, contando agora pra vocês também, Tanto a minha aliança como o meu anel de noivado, eles são da Vivara. Música 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 Maquiagem feita. Música 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 Fiz aqui a seleção das joias, tem anel, tem um parezinho de brinco, tem uma joia que eu estou na dúvida. Música 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 Quando a Má chegou, eu tive logo que postar uma publicidade que a temos. Mostra o seu look. O que? Linda, maravilhosa. Calça. Shein. Blazer. Shein. Sapato. É o Air Force, né? É. Qual que é o modelo do seu? Ai, nem sei te dizer, mas é aquele que tem isso aqui. Ah, ele é o prato. Ah, ele é igual o... Ah, não. Não é igual o meu, não. A senhora não repara. Ele é diferente, não. Ninguém vai reparar. Bolsa. E a cozinha Zara. Ah, uma coisa na da Shein. Shein. Caramba, olha. Assim que a Má chegou, eu falei, mano, que bolsa bonita. Linda, sério, gente. Ela é muito, muito, muito boa. E o acabamento dela é impecável. Eu amo bolsa baguete, assim. Eu amo. E ela não tinha nenhuma, assim. Não? Bora. Bora. É dela. Obrigada, viu? 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 A gente chegou aqui na loja do próprio Shopping Bourbon Eu trouxe as joias, elas já fizeram a pesagem E eu escolhi algumas joias que eu me identifiquei que vocês vão adorar também Lembrando que não precisam ser joias da Vivara Podem ser joias de outras marcas e vocês trazem aqui pra fazer a pesagem, verificação E depois de fato fazer a troca por uma joia da Vivara Eu escolhi essas medalhas que são joias bem delicadas e também essas opções de anel E só lembrando vocês que a semana do outro já está acontecendo Então você aí que tem as suas joias e quer renovar, quer trocar, ter esse consumo consciente Traz em qualquer uma das lojas da Vivara Eu e Senhora Maria chegamos em casa Agora a gente vai alinhar mais algumas datas, né? Mais algumas Mais algumas e eu vou começar a passar os arquivos pro meu computador Algumas gravações, fotinhas Senhora Aria tá aqui, Calzani Ela vai subir em cima Essa caixa eu ainda não mostrei pra elas, preciso mostrar Nossa, essa caixa é de milhões, tá? Adios, muchacha Hora de dar tchau Hora de dar tchau, galerinha Concluído com sucesso Amém Onde você pensa que você vai? Vamos entrar, querida? Vamos entrar? Ela vai assustar agora Meu beijos Adios Me fala se deu certo lá, senão você sobe de novo Beijo Bom, Senhora Maria foi embora Agora você me pergunta Ah, o Adriê acabou? Não, não acabou Hoje eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã E eu vou terminar de trabalhar à meia-noite Porque eu acho que eu vou terminar mais cedo, né? Eu tô sendo exagerada de falar à meia-noite Mas eu preciso editar um trabalho Um trabalho não, a marca já aprovou Mas eu preciso editar o vídeo pra subir amanhã no canal Amanhã é quarta-feira E eu preciso editar e enviar pra aprovação O trabalho que eu gravei hoje E enviar pra aprovação amanhã E eu não posso deixar pra fazer tudo amanhã Porque não vai dar tempo O vídeo do canal Eu demoro mais ou menos umas 4 horas pra editar Eu acho que em 4 horas eu faço tudo E aí ainda tem o conteúdo Esse conteúdo Que eu preciso enviar pra marca pra aprovação Que eu acho que eu vou demorar pelo menos uma hora pra editar Então é isso Hoje vai ser basicamente edição Aí você me pergunta Aldri, o que você vai comer de lanche da tarde? Uma coisa diferente? Não Eu vou fazer de novo o bolinho proteico Ai, de novo eu tô sem leite em pó Mas eu vou fazer Eu vou fazer o bolinho proteico Porque eu tô querendo uma coisa gostosa E esse bolinho proteico é muito bom Mas vamos descer lá agora Pra ver se tem Na Ou se tem leite em pó Na lojinha aqui do prédio Eu andei na chuva Ainda bem Que tem Vocês vão até cansar de ver isso daqui por aqui Mas ó, fiz aqui a calda com o Whey de Butter Cooks da Dux E aqui também tem o bolinho pronto Que agora eu vou jogar a calda em cima E outra coisa Ó, eu usei na calda Butter Cooks Esse daqui Na massa Que é o chocolate avelã E sempre tem o meu cupom da Dux Na descrição do vídeo pra vocês E às vezes ele vale 20% Vai aumentando Tá? Vou deixar o link E também O cupom na descrição Mais orgânica Mais tranquila É isso que eu vou compartilhar Gente, corta pro momento Que hoje é o dia seguinte Eu acabei de ver que Eu não terminei o vídeo Eu sentei no sofá Fiquei fazendo carinho nas gatas Comi o bolinho Que tava uma delícia Inclusive eu acho que eu vou fazer ele hoje Eu vou jantar e vou fazer ele depois E depois eu esqueci da vida Esqueci de tudo Foi resolver outros problemas de trabalho E não gravei mais pra vocês Mas vou finalizar o vídeo por aqui Reforçando pra vocês Que a semana do ouro vai até dia 12 Então se você tem um Peças de ouro aí Até as que você tem na dúvida Leva na Vivara Que eles fazem essa avaliação na hora E só pode ser na loja presencial Tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Só mostrando pra vocês Que tem uma gata aqui Outra grata aqui Aí eu tô trabalhando Zalink Blink Perto É isso Agora Beijo Tchau 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 We'll never find the end of us We'll never find the end of us We'll never find the end of us